No coração da cidade de Caratinga, Minas Gerais, Brasil, um sobrevivente resistia à tragédia que havia consumido o mundo. O apocalipse zumbi havia caído como uma maldição sombria sobre a pacata cidade, transformando-a em um pesadelo de mortos vivos famintos por carne humana. Era uma manhã que ecoava tristeza, com o sol tímido tentando romper as nuvens escuras que pairavam sobre a cidade. André, um jovem corajoso, havia se tornado um dos poucos sobreviventes da carnificina. Seu coração sangrava de saudades dos tempos em que Caratinga era um lugar cheio de vida e alegria. André se escondia nas sombras, navegando pelas ruas silenciosas e sinistras, com o odor pútrido da morte enchendo o ar. Sua determinação era sua única companhia, pois amigos e familiares haviam se transformado em criaturas sedentas de sangue. A cada esquina, o perigo espreitava, e a escuridão parecia condená-lo a um destino sombrio. Ele aprendeu a se mover como um fantasma, evitando confrontos diretos com os zumbis famintos que vagueavam pelas ruas. Cada passo que dava era calculado, cada decisão era um dilema entre a sobrevivência e o desespero. Ele vasculhava casas abandonadas, buscando suprimentos, água e comida enlatada. As noites eram o pior pesadelo de André. O uivo dos zumbis famintos e o eco do seu próprio coração acelerado ecoavam em seus ouvidos. Ele se abrigava em prédios abandonados, trancando portas e janelas, torcendo para que ninguém o encontrasse. A solidão era sua única companheira, uma solidão que corroía sua alma. Muitas vezes, ele quase sucumbiu à tristeza, a sensação de que a esperança se extinguira. No entanto, algo em seu interior o impelia a continuar. Ele se agarrou à ideia de que, em algum lugar, talvez houvesse um refúgio seguro, onde a humanidade pudesse se reerguer. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. André sobreviveu, mas a que preço? Cada amanhecer era um milagre, e a cidade que antes conhecia havia se transformado em um túmulo sem fim. A história de André era uma saga de resistência, determinação e solidão. Ele era o último sobrevivente no centro de Caratinga, um monumento à resistência humana contra as forças sombrias que haviam se abatido sobre o mundo. Seu destino era incerto, mas ele continuava a lutar, alimentando a esperança de que, um dia, a cidade voltaria à vida e ele não seria mais o último sobrevivente do apocalipse zumbi.